Olá, eu sou o Smokerman e hoje vou apresentar-te o OxygenOS para o Redmi 5 Rosy. Um doble tap para despertar não funciona. Para despertar a tela funciona para deslocar a tela, ok? Você tem que pressar o botão de energia. Um dedo funcionando, ok? Mesmo depois de um retorno. Vou dividir este vídeo em duas partes. Na primeira parte, vou dizer o que é bom. Na última parte, vou dizer o que é o pior. E no final do vídeo, vou ensinar-te como instalar isto, ok? Perfeito. Ok? Então, primeiro de tudo, é o OxygenOS style. Você tem um time escuro com correntes e correntes, como todos vocês sabem. Então, você também tem o modo de jogo, mas não funciona muito bem aqui, ok? Você tem botões e gestos. Você pode pegar os botões aqui. Você pode usar este botão de trás. Mas os gestos de navegação não funcionam, ok? Os navegação não funcionam. Então, eu uso os três botões aqui. E é bom. Ok? Você também pode ouvir o som. É bom. Não é o melhor, mas é bom. Vibração funciona. Notificação LED funciona. Caralho rápida também. E também, Wi-Fi e data, um mobile, funcionam também bem. É perfeito. Não tem bugs em todas as coisas. O Wi-Fi, depois de um retorno, você tem que esperar alguns minutos, ok? Esperar alguns segundos. E isso funciona novamente, ok? Se não funciona, você só clica-o e clica-o e vai funcionar, ok? O ROM, é bonitinho. Eu não encontrei o leg, mas não se esqueça. Essa é a minha versão. É 2.16. Então, agora eu vou dizer. Eu não recomendo você instalar este ROM. Se a sua versão é esta. Este é um bom bom. Muito bom. Para o Rosi, ok? Para o Redmi 5. A bateria também é ruim. É a pior vida da bateria que eu vi no custom ROM para o Rosi, ok? No Pixel Experience e Lineage, você pode tomar 5 horas de escritura no tempo. Neste, como você vê, você pode ter 3 horas, 3 horas e um pouco, ok? É um pouco lento, mesmo com a bateria de optimização, com a bateria de adaptativa. Então, esta é a pior. A câmera, você não tem que instalar. Você tem que instalar o Magisk. Você só vai para o primeiro Magisk que você tem. Você tem que desinstalar. Então, você tem que instalar o DPI para estes valores, ok? E aplicar, aplicar. Então, você instalar o Magisk Manager. Eu vou deixar isso abaixo. E você tem que ser rotado. Então, você está rotado. Eu vou abrir. Ok? Depois que você está rotado, aqui está. Você pode instalar o Jcam. O Jcam está funcionando bem aqui, ok? Como você vê, está funcionando bem. Até a noite, está funcionando. Eu vou deixar algumas fotos no vídeo. Ok? Como você vê, está tomando a foto. O vídeo está funcionando. A câmera frente também funciona, ok? O vídeo está funcionando aqui, em 1080p. O vídeo está funcionando. O vídeo está funcionando. E o câmera frente. E o câmera frente. Ok? Até o night site funciona. Eu vou dizer como instalar isso. Você tem que primeiro instalar o Magisk. Então, você tem que instalar o edificador. O edificador. Dê o permissão de ter a raça. Ok? E só põe esta linha. Você vai fazer o edificador. E você põe esta linha aqui. Ok? É esta linha aqui. Você tem que colocar um. Pronto. 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 Instalar este Gcam. Está funcionando bem. Eu vou dizer... Qual é? É este. Ok? É o primeiro. E você está bom para ir. Agora, como instalar? Vou recuperá-lo real rápido. Eu acho que você tem que limpar todas as coisas. Ok? O primeiro. Eu vim de Mewi. Neste momento. Mas se você vim de Pixel Experience. Ou Lineage. Ou qualquer outro custom ROM. Só faça isto. Limpar. Limpar data para o factory reset. Advanced wipe. Delvix. Vendor. Data. And cache. Limpar isto. Instalar o ROM. Justo ir lá. E escolher o ROM. OxygenOS. E você vai ser friozado na recuperação. Ok? Você vai ser friozado. Só força. O reboot. Aqui. Como você vê. É o logo de boot. Só força o reboot. Inscreva-lo. De novo. E faça isto. Gozo instalar. Instalar. Inscreva-lo. Igual. Flash. para a usação diária, a maior parte de tudo por causa da baixa bateria, ok? Então, espero que vocês gostem do RAW, vou colocar o meu pin aqui, ok? Você tem essas pequenas boas, mas tudo está funcionando bem, vejo vocês logo, eu sou Smokeman e obrigado por assistir!